Música 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 In the name of Jesus In the journey of faith We have to test the We have that of glory And there is a test of faith There is a difference between the test of faith And that of glory Jesus was the victim of the test of glory When he went on 40 days fasting The devil went to him and went on 40 days After 40 days He went to meet him to test him Now if truly you are trying to go Do so things He said no Now if you are going to the end Jump down When it comes to test of faith You have to use words to overcome them There is a test of faith There is still a glory During the test of glory It will be as if it is a novice Those that he is not expected to test Whatever you are passing through There is a test of faith When it comes to where we have been crucified That is a glory You use courage to overcome the test of glory But as touching the test of faith You use faith to overcome it It is made of swallow snake In the house of King Pharaoh Granted that it is a test of faith Only you have to use faith To quench its fire Now if you are going to meet your friend That this is what it is happening to me Because the person who has made it He will not give you reasonable advice To pass the test Jesus carried his cross That was a test of faith He carried his cross He that the prostitution of the great court They are now speaking on him That is a test of faith A test of faith A man who has made it That is a test of faith He has made it to receive eternal glory If you refuse to carry your cross You will refuse to wear your cross You will refuse to wear your cross So he is not yet In this life That is how it is But he that accepted Batu Batu prevailed over him He that surrendered himself To Batu Batu Shalohim So far the door of the mat is not closed The journey of destiny can be stagnated If the enemy should gather themselves together So far the door of the mat is not closed They cannot succeed You will see Peter's mat was not short Paul's mat was not short But John's mat was closed When he was in prison That was a test of faith for him Instead of me to pray That all Lord come to my rescue He kept mixed He was given excuses And what God did test for his excuse And what God did test for his excuse And what God did test for his excuse And God did test what he did Granted that he persuaded Oh Lord Forgive me of my sins I venture to sin But rescue me of my sins He said you are the one that gave me this When he came to me He said I might be a brother's keeper You don't give excuses to God no tai personagens não não dá um excuse que você pode lhe não dá um excuse para sempre vai tchau ele disse ele disse eles 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 não eles não eles eles Ele disse que era uma mulher. Deus disse, o que ele fez? Deus não fez nada. Ele ouve a um homem que se senta. Quando há alguém que se senta, quando você está comendo a mulher, você é o homem que se senta com a mulher. Porque há um homem que se senta. Ele não quer que se senta. Ele não pode ajudar a se sentar. Ele não pode nos perguntar. Ele não pode nos perguntar. Ela disse que não era muito bom. Ela disse que não era muito bom. Ela disse que não era muito bom. Não era muito bom. Porque é uma ternura de glória para ela. Quando ela entregou a glória, ela não sabia quando ela estava entregando a glória porque ela era supposed to be her. Mas, em vez de estar a grávida, eles estavam murmurando. Deus disse que era assim. Ele disse que ia entrar em glória. Quando ela estava grávida, aquele não era tão bonita. Eu não era muito bom. Você era o único a... Quando ela atacou o sonho, O que está passando a glória, o que não era passando, Deus não escraquece os que não era. Os que a cria, e os que a cria, e os que as falam que os que nos dizem. E esse é o Messias que a expectante? Não é não é uma excusa. Nós temos que experimentar. Enemies are waiting for you in diversas ways. The journey of destiny to fulfill destiny. The matter of destiny. Because you are exposed to God very well. Because of the fire of destiny. And those that do question the fire of destiny is not required. They want to wait for the world of text. To make the best return of the journey of destiny. For he that knows that he is destiny at the destination. We don't keep quiet. Son and prophet. She have no husband. It is meaningless. God will choose for her. Just don't keep quiet. Be praying. Once he choose for you. Yes sir. And you want to be in the third place also. I take Mr. Jacks. It's not the past. Those are people closely with so much. God allows me to hear from God. He wants to get married. You've seen the person. He said you time is gone. And this person is gone. He said because of the time is gone. At the end of the day, they start packing out of that place. Because you are here to overcome the test you are passing through. In the end, it's not going to travel out. If you see people who have to travel out. Some of you are the man who respect us one day. You get to America. You get to America. You get to the test at 6 p.m. You say you can't do the test. I don't want to go to me. You go to be the next baby. You should go to... All of you are the American. I told him to go fast. He said no, I can't pass again. Only to my limit break. He can only endure until 9 or 11. He said PM. He said AM. Low break. That's what you want to break. He said yes. You water dog. You want to break by 9 or 11. Only daddy. Ele disse que o trabalho não vai passar. Ele disse que o trabalho não vai passar. Ele disse que ele estava superapar. Ele não pode passar a 6 pm. Ou até 3 pm. Mas quando ele se estivesse saindo, ele foi fasted. Ele falou antes de fazer um dia, ele começou a fastedir. Ele disse que ele saiu. 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 J'ai lá ficar rápido Eu disse que vocês estão perdendo Ele disse que está vicioso Ele só contém a chamada Ele disse que tenhado no mundo Aqui você pode fazer Não se preocupe, mais por que me fez Não se preocupe, por que se me fez Se você não se encontrou em volta Se você não se encontrou, isso vai ser em nível Se ele disse que Deus não quiser Isso vai ser верnice Eu disse que ele não quer dizer Se você não se vê Lutino eu não preciso falar no barco eu disse que ele não fizer no barco mas o barco não fizer, ele não fizer eu disse que ele não fizer eu disse que ele não fizer 9 am ou 11 de sombra eu falar em barco eu falo que ele, eu digo que ele já é ele não fica embora ele é o bom amigo da barco O que Jesus صou. Ele vai explicar para você. Tem alguma coisa que não entendi. Nós não temos uma palavra. Nós não temos uma palavra. Não te sabe que o devil serve na sua palavra. O que Deus usou a palavra. Ele usou a palavra para o leitor. Ele foi a primeira vontade. Você não conhece a palavra de Bíblia. Alguns usaram a palavra de Bíblia. Eu vou falar de vocês, eu vou falar de vocês. Não, não, não. Se você não tem que fazer isso, ele vai se manter. Ele vai ter que vir. Então, ele vai ter que fazer. O que você não tem que fazer isso, ele não tem que fazer isso. Agora, o melhor que seja, eu não tenho que fazer isso. Por que você não está escondendo o que você want? Não se alerte o seu caminho. Não se esqueça do pecado, mas você será o que você tem. Eles vão te dar a guerra, mas eles vão ser os quegrados. Você deve ser o que você deve. Eles vão te dar a guerra. Eu te ok. Eu te prajo. Eu te aputcho, Jesus. Eu te amei, Jesus. Eu quero dizer isso pessoal galera está falando aqui. Ei, meu Deus. Eles precisam fazer dinheiro e assumem que ela vai derrubar. Porque você sabe que o homem é um líder de droga. Ele tem muita gente que não pode. Ela vai ajudar tudo muito. Ele tem nada que ele pode ver. Ele tem nada que ele pode ser tanyo. Ele tem nada que ele pode entender. Ele pode dizer que é isso a pior. A mãe é retirada. E ela está em baixo. Ela está em baixo. Ela está em baixo. 3 dias 9 dias 9 dias 3 dias em um mês 2 dias 2 dias o que você falou? Everything about you is about fasting You have to tell people to be fasting God is as tough as that Except which God are you talking about? Which God did that? God made itARS Ask him maybe God is tough to deal with it or not Ninguém que quero ver com você o verdadero que não vai ter. Ninguém que quero ver com você. Deus está com você. Quem tells you isso? Tem um equipe que não conte sobre você. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Ele disse que Deus está com você. Eu disse, ok. Não há nada que fazer. Não há nada que fazer. Ela correu. Ela correu o dinheiro. Ela disse que... Ela disse que... Ela colocou em casa. Ela colocou em casa. Saia o dinheiro em casa. A primeira vez. Saia o dinheiro em casa. Ela disse que... Ela disse que... Ela disse que... Ela disse que... Antes de buscar outra empresa... Ela usou o dinheiro. Usou tudo mais a coisa para vender. Isso era bem, mas ela veio... Ela saiu... Ela disse que só mudou... Não é tão simples para lidar com. Não é nada. Ela disse que ela disse... O primeiro é que ela faz isso. Eu disse que você teve que ser feliz. Mas quem vai chorar aqui? Em nome do Jesus. NEMO patriarra é só um pe Ele não consegue As vocês falam E se vocês estão falando E o pessoal E o pessoal É as pessoasellejadas O seu monte Ele disse Eu estou falando Ele disse Não, 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 não. O que é isso? Quem disse que não ia ficar lá? Ele escreveu o que ele não vai ficar lá. Ele disse que não ia ficar lá? Ele disse que ele está elevado. Não esqueça que ele não pode ficar lá. Mas ele vai sofrer e ele sofrer. A gente não pode ficar lá. Não pode ficar lá. Ele está derrivelmente. Ele fez a sua loja. Ele deu o outro dia. Ele não conseguiu. Ei, mano. Bom, bom, o timing é um? Todo mês antes agora vai haver um whit sink cyrilhazador. Cada method your Drop's... Todo mês antes agora vai ter uma olhosa. Tem alguma forma passada em um minuto. Está infinito. Quem são você de tonedores antes então... Você precisa deímitar! O que é isso? Não há problema. Não há ninguém aqui sem o que me torne. Ele que está no batalha, ele que está no batalha, ele que está no batalha. Temos que o inimigo não tem o que é. Como o que diz, eu sou forte. Em nome de Jesus. Eu te ensino. Todos os montagrões estão stagnando agora. Em nome de Jesus, vamos dir. Amém. 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 Jagормiram tudo de McGesia em você, em ela as улиção Estou que sim se fez de Deus O que 10 pessoas têm lidar com uma casos Com o salão Do que você não gabore? Você não tem oание Os seus irmãos Irmãs Ouam Que você pensa Que o homem Ouam Quem Atlantic B atrices Mas, se você 40 anos, se você dizer que o Ministro do Govão será que você vai fugir de lei, mas Deus não pode fugir de ela. O porto não permite o porto desluxo. Porque ele deve ser uma passagem de uma passagem de porto, porque há uma passagem de porto. Há uma passagem de porto para que ele faça. Se ele for história, o porto não vai estar feliz. mas eu não digo que é que é mais ou menos a dobrada que não tem que se apresentar o que não é que é que ele falou ele falou que ele falou que ela 78 ela sempre tem o cara do amor é muito impossível se que ele não tiver de Matias, se ele tiver de crispado se ele não quiser de ir a bem não, se ele tiver de ir a morrer não, se ele tiver de ir não, se ele tiver de ir a morrer se ele tiver de coragem ele não tiver de! é o único jeito se decidir se ele tiver de rapos se ele tiver de demolished se ele tiver de gelar não, eu não vou se decidir Mas vocêpfira tij 김� Read Acho que breaka Obrigado Como você vê O nome diz Quero que a gente faz Você vê Pelo que eu posso Isso é um maravilloso O que você fala, sabe que vai ser jovens, se que não tem uma história de um homem, não vai ser mais jovens. Então, você vai fazer algo. Vou dizer que você pode ser a história. Tend-se mais tínhamos. O que você está batindo, o que vai chegar em seu destino, o PANELO! Se você gostar de se tornar uma pessoa, você tem que ser sinto. O que você não está sendo lento é puro, vai nunca ser enlajado, e se não não se enlajeu, se não o O que é isso? Sejam vocês tiverem o que eles não podem fazer. Nós podemos ir para você. Eu quero que você tenha certeza. Não, não. Não, não. O que eles podem fazer é que eles podem convidar. Nós não podemos ir para você. Não tem problema, mano. Não tem problema, mano. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou fazer isso. 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 Vamos lá para você vir aqui. Eu peço a Jesus. Eu vou fazer isso. Oh, sim. Jesus queira. Jesus. Jesus é ir para você. Jesus é ir para você vir aqui. Jesus está esperando para você. O que ele quer quer dizer? Ele precisa ser amanhã. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não é preciso saber que eu estou falando o pessoal está falando do batman o que eles querem minha batman então vamos agora, vamos ouvir o contrário para mim não saber essas pessoas então eles ainda se estão fazendo aqui e as pessoas que podem falar agora eu quero me dizer vocês não estão aqui eles só podem me dizer agora ele não está ouvindo essa coisa eu não estou ouvindo isso eles estão dizendo que nós somos capazes de falar eles estão falando ou não mas é o nome do senhor eles estão falando como eles estão falando Não tem nada que faça, não tem nada que faça, mas não tem nada que faça. Euma está vendo que isso você querапичar meu livro, opponents estão vendo que euede Eu perdoi Jesus a секodeia que eu Kane disse a de você Ei, Deus mostrado você está oferecendo um patriarcado Quem é que eles impression Memorial Oliveira fala que isso eu teve O homem não quer selber ver ele Eu escrevi aquele seu份 nome Desirmando o homem que você estava vendo Tem que ver com vocês As eu me山 Eu me paro analista Ela me parou dar as coisas Ela me parou ao Howard Ela me está doito Eu me parou Ela me põe tudo Ela me parou Eu disse Any of that woman é meu filho Oh não, se você gostou,шейs com ele. Você vai me ter conversas, o senhor não vai falar alguma coisa, lolé. Sua, meu papo, eu estou postando um dos conjuntos e eu sendido uma mensagem? Ele diz primeiro o homem com uma segunda cara, ele falou que era uma pessoa pra perguntar com ele, nós estava falando aqui, ela falou que deu pra não custar dinheiro, euopedia ele também mandeiro para isso, vai lá em casa. Você motiva, vocês mandem a 사람 a pessoa ir e quer ir uma frente de uma pessoa ter uma história 드a. Eu falei isso aqui mesmo, eu não aguento isso, tem que ser minutiaes, Obrigado por assistir! Eu tenho a ver se ele, não venha por uma pessoa, eles atritos a mim a uma pessoa. Eles não estão se colocando em conta de você. Mas, às vezes eles estão se colocando em conta de nós. Eles estão se colocando. Mas, a uma pessoa que não está a menos de um cara de... Então, se você não quiser, não é para você que eles não conseguem. Eu, que eles não conseguem... Ele fala sobre ele. Ele fala sobre isso, mas ele quer quem é que vai daqui passou. Vagamos, falamos. Eu falo sobre isso. Ele não sabe o que você fez, mas ele não quer dizer. Ele tem o que você fez. Ele tem o que fez isso. O que você pode dizer? O que você pode dizer? Mas há uma reflexão de sua vida. Mas não tem que ele terá mais, mas não tem que ele terá mais. O que você pode dizer? Eu posso dizer? Eu posso dizer? Eu posso dizer? Eu vou dizer o destino. Eu vou dizer o que você tá mais, baby. Não tem que ele terá mais. Mais canções, né? Mira o coração de Paraguayara Eunings Não me dá dinheiro Não me dá dinheiro Ele mequem barumasada E não estou poriou Ele não está a medo E não está a medo Nossa, professora Você está a medo Você está a medo Você está a medo Ele não está a medo Ele que já mequem barumasada Oba do o ayer Oba do o ayer Oba do o ayer Oba do ayer Obrigado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Pois não, punha o homem que eles 소개assam de maestra! Também significa que você станga de maestra! Que você segue o tremeram do que fazer da classe. Quando de quem diz com o nome, eles chamam de Bras. É só eu até mesmo. Que você segue o do corpo? E vai? Amém. 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 E o Pedro diz o Arya, Lindo já einkáimi, que disposta deles ele não producesamas de muita viad Quickie louco, мериться ensumando Шуйstyle, muita viabilidade em velho, Ved mar Deus, �ira que você quer conseguir carinho grandes por diria. E o Lindo não cando com Jesus. O comics vocês passaram 2019? Rápido no volluco, eles pelagotaram 17 anos. Ele não trouxeam esses seres humanos, é a pessoa nãoimmense mesmo. ele tiveramvelopes Claudia, ele não tem que verão eles, é só eles? Amém. 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 . . . . . . Se inscreva no canal. Não se esqueça, não se esqueça, que não se esqueça, que não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça, que não se esqueça. Não se esqueça, que não se esqueça. Não se esqueça, que não se esqueça. Não se esqueça, que não se esqueça, que não se esqueça. Não se esqueça, que não se esqueça, que não se esqueça. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?